A gente já vai direto com as notícias de Marília, a equipe de natação da Associação de Marília de Esportes Inclusivos acaba de chegar no Campeonato Brasileiro de Natação para Deficientes Intelectuais. E essa turma que já tinha vencido os Jogos Abertos do Interior trouxe mais excelentes resultados. Ao todo foram conquistadas mais de 50 medalhas, faltou mala para trazer tanta medalha. Vamos ver. Na água eles demonstraram mais uma vez que não existe obstáculos para quem se dedica de verdade ao ideal. Foram tantos troféus e medalhas conquistados no desafio nacional que só mesmo com a ajuda de toda a equipe para mostrar tudo isso. Ah, estava meio difícil, né? Uns pessoalzinhos que já estavam treinando bastante tempo para tentar ganhar da gente, né? Mas a gente treinou mais forte, mais duro para chegar lá para conseguir essas medalhas aqui para Marília. A delegação mariliense viajou para São Paulo, onde foi disputado o Campeonato Brasileiro com 21 atletas, uma das maiores equipes da competição, e voltou para casa com nada menos do que 57 medalhas, 23 delas de ouro. O resultado garantiu o segundo lugar na classificação geral por equipes e a primeira colocação no geral feminino. Jéssica deixou todas as adversárias para trás nas provas dos 400 e dos 800 metros na do livre e ainda garantiu medalhas em três provas de revezamento. Isso é que é resistência. As provas que eu mais gosto, né? As provas longas. Tenho mais resistência. A prova curta eu não gosto muito não e também não tenho tanto desempenho quanto tenho nas provas longas. Aos 13 anos, Diogo é o integrante mais novo da equipe e já é o atual campeão brasileiro de natação juvenil. E ele garante que isso é só o começo. Então, quem treinar mais um pouco para pegar mais medalhas, ser campeão aí, vai não é ir treinando mais forte, pegar pesado. Que o lado social prevalece, mas automaticamente começa o desempenho de alto rendimento. É uma coisa automática, por quê? Acontece isso, o desempenho, a vontade, a vontade de vencer, e a pouca oportunidade que eles têm, eles agarram cunhas e dentes e transforma isso em uma real... concretiza isso em uma realidade através de ser um primeiro, segundo ou terceiro do Brasil. E o que dizer do João Francisco, o nadador mais animado da equipe? Nos 200 metros, nado borboleta para portadores da síndrome de Dow, não tem para ninguém. Ele é fera mesmo e não é para menos. Sabe em quem que ele se inspira ao cair na água? Você é o César Cirello de Marília? Sou. Nada bem mesmo? Nada bem. Algumas desses atletas já estariam agora no Parapanamericano e no México. O problema de documentação, teve atletas que não foram convocados por falta de documentação, que faltava dar as condições de participação. Mas com certeza, no próximo Parapanamericano, no Canadá e nas Olimpíadas do Brasil, a gente provavelmente vai ter alguns atletas participando pela seleção brasileira e representando o Marília.